Desde o início da semana, a comitiva está no Vaticano para tratar dos assuntos que envolvem a canonização de Albertina. Nesta quarta-feira ocorreu uma audiência com o Santo Padre para defender a santificação da jovem. E vamos ter uma oportunidade de estar aqui, dizendo da nossa oração, da nossa torcida, da nossa esperança de que brevemente possa acontecer um milagre e Albertina Birkenbrock ser canonizada. A Albertina Birkenbrock é um peata que pode, com essa canonização, trazer o grande desenvolvimento além da fé. Faz um desenvolvimento culturista, religioso, para uma região importante de Santa Catarina, que é o sul do estado. Albertina foi assassinada aos 12 anos de idade em 1931. A jovem representa uma história comovente. Na época, ela lutou contra um homem que tentou violentá-la. Isso é muito importante para o estado de Santa Catarina, resgatando a história da Albertina e também trazendo para o nosso estado uma nova realidade para uma região. Estamos também para pedir a bênção dele, a beata Albertina. Estamos muito felizes com a possibilidade de recebermos essa bênção. A comitiva entregou duas imagens ao Papa Francisco, uma de Santa Catarina e outra de Albertina. A documentação com todo o processo do pedido de canonização também foi enviada ao Vaticano. Agora cabe ao sistema interno da igreja aprovar o processo.